Fala vaqueirama, hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Delvane Almeida e do vaqueiro Renan Tobias Eles que estão aí participando da penúltima etapa do campeonato portal aí no parque Fernando Lucena em Caruaru E o vaqueiro Delvane Almeida, ele que se apresentou aí nas duas cenas Cada vaqueiro só pode correr duas inscrições no parque Fernando Lucena Delvane Almeida se apresentou aí nas suas duas inscrições e bateu as duas né Montando o cavalo Rei Big Dog E o vaqueiro Renan Tobias que também se apresentou aí nas suas duas inscrições Montando o cavalo Pokémon e bateu só uma das inscrições E o Renan Tobias que estava aí com 635 pontos aí no ranking, aí na frente na primeira colocação Pontuou aí cinco pontos da senha batida e já ficou aí com 640 né E o vaqueiro Delvane Almeida que estava aí com 575 pontos Na segunda colocação já vai para 585 pontos né E o Delvane pontuou aí 10 pontos e o vaqueiro Renan Tobias pontuou 5 pontos né E deixa aí nos comentários para quem você está torcendo para ser o grande campeão essa semana Aí do parque Fernando Lucena né Deixa aí nos comentários Para quem vai ser a torcida também para ser aí o grande campeão brasileiro do ano de 2023 Valeu, tamo junto e é nóis Show Vaquerama Tá ropa Quebei Pjs Quebreama 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 Ben Ya Quebreama Quebreama Tchau.